Gente, o filme tá comendo pente lá na sala, não liga não, meus amor, que o forno aqui tá até fazendo barulho Eu tô botando uma calda no bolo, fiz um bolo de chocolate e vou mostrar pra vocês, peraí Olha, gente, o bolo do café da tarde, as crianças tão lá Ah, primeiro eu vou dar uma furada com o garfo aqui Olha, meus amor, tô dando uma furadinha no bolo Eu vou botar um pouquinho de calda aqui, sabe quando tá os netos tudo em casa? E você improvisa rapidinho o bolinho com a caldinha pros neném comerem? É esse bolo aqui Apagou o forno, tive que abrir o forno, desligar, ligar de novo, aí quase... Ainda bem que o bolo nosso não solou, senão o bolo... Tem uma colher pra vovô, né, Cássia? Na gaveta Cássia vai pegar pra mim ali uma colher, gente? Manu e Rebeca, Cássia, tudo brincando pra lá e eu já vou pra entornar aqui Aí, aí... E eu vou espalhar rapidinho assim, ó Uma caldinha, ó Como ele tá um pouquinho mais fundinho no meio O forno hoje apagou na hora que eu tava assando o bolo, gente Ainda bem que o nosso bolo não solou e eu tenho logo que espalhar rápido Porque o bolo tá absorvendo por causa do churinho o chocolate, olha aí Olha aí, meus amor, olha Olha aí Pronto, agora eu vou cortar o bolo porque as crianças tá tudo apuraçado ali querendo o bolo A Cássia já tá namorando o bolo aqui A Isabela já tá namorando o bolo aqui Manu e Rebeca não tá por aqui, nós estamos vendo televisão Mas eu já vou logo... Ai, ai, o bolo tá quente, gente Vamos cortar um pedaço desse bolo que eu fiz pras crianças Ai, meus amor, caiu um copo ali da pia Ó, é o bolo que eu tô fazendo pro lanche da tarde pras crianças Agora eu já vou começar a servir Meus amor, olha a Alicinha comendo o bolo da vovó E ela tá pedindo, olha Aí, meus amor, comendo o bolo da vovó, tá gostoso, amor Tá gostoso o bolo da vovó, amor Não faz essa boca não que a vovó te morde, amor Não, 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 para Faz essa boquinha não, meu amor Gente, meus amor, meus amor, tá tudo aqui, ó As minhas pérolazinhas Tudo comendo bolo, olha só Olha as minhas pérolas aí, as minhas pérolas aí, meus amor Pérolinha da avó Olha a outra pérolinha aqui Tomou banho, tava aqui Quero bolo vovó, quero bolo vovó E vovó assando bolinho, né, Bela? Ai, meus amor, que delícia Tem mais amor pra cá, tem, meu gerro, mas tem coisa ali naquele canto que vocês não podem ver Porque o vídeo não saiu ainda Meus amor, chegou a pior hora Que é a hora de ir embora A Cris, a Jeff, seus crianças A hora de ir embora aí, a gente não aguenta, né, meus amor? A Anícia tá quase falando Então hoje foi uma experiência muito gostosa Meu gerro Eles ficaram assistindo aqui televisão à tarde Assistindo Rambo Não é Rambo, não, é Coringa É o Batman Aí as crianças aí fiz bolo Lançaram, ficamos de papo As crianças brincaram Foram lá pro quarto, brincaram E a Alicia tá falando pelo ladrão Olha como ela tá linda, meus amor Com um conjunto de moletom Achei lindo Ui, meu amor Tá dançando Não, não faz isso não, né Tá tão linda Que esse conjunto de moletom Vem, vovó Vem, vovó Ai, ai, não tem jeito não, gente Quem é amado Quem é amado é amado Oi Fala com a vovó Fala com a vovó Fala Fala com a vovó Dá-te álcool pro Jamor Dá-te álcool pro Jamor Meu Jamor Um beijo, meu Jamor Bonito igual o avô Boa essa aqui pro seu avô Hein? Fifei não tem pai Mas bonito tem Tem mãe, tem avô Né, meu amor? Aí É neta da vovó aí Cinco bênçãos Com as bênçãos todas Minha filha, meu gerro Né? Todo mundo em casa Tô em casa Então, gente Olha só Ai, a Alícia tá falando Eles tão indo Vocês acreditam que não deu sal quente Mesmo assim as crianças entraram Tá chuviscando Mais tarde nós vamos tomar nosso banho E vamos pra igreja Tá bom? Tá bom? Tchau.